capítulo xiii o assombro de itaguaí e agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber um dia que os loucos da casa verde iam todos ser postos na rua todos todos é impossível alguns sim mas todos todos assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à câmara de fato o alienista oficiara à câmara expondo primeiro que verificara das estatísticas da vila e da casa verde que quatro quintos da população estavam aposentados naquele estabelecimento segundo que esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da sua teoria das molestias cerebrais teoria que excluía do domínio da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse perfeito e absoluto que desse exame e do fato estatístico resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela mas a oposta e portanto que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto quarto que à vista disso declarava à câmara que ia dar liberdade aos reclusos da casa verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora expostas quinto que tratando de descobrir a verdade científica não se pouparia esforços de toda a natureza esperando da câmara igual dedicação sexto que restituía à câmara e aos particulares a soma do estipendio recebido para alojamento dos supostos loucos descontada a parte efetivamente gasta com a alimentação roupa etc o que a câmara mandaria verificar nos livros e arcas da casa verde o assombro de itaguaí foi grande não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos jantares danças luminárias músicas tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento não descrevo as festas por não interessarem ao nosso propósito mas foram esplêndidas tocantes e prolongadas e vão assim as coisas humanas no meio do regozijo produzido pelo ofício de simão bacamarte ninguém advertia na frase final do parágrafo quarto uma frase cheia de experiências futuras fim do capítulo e Obrigado.